Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer Eu já testei vários produtos aqui com vocês, prontos para pedir e tal Mas eu nunca fiz um vídeo testando assim, tipo na hora, sabe? Recebi o produto, não mexi ainda, então a intenção é fazer um vídeo mostrando as minhas primeiras impressões do que eu achei do produto Ou seja, uma resenha ao vivo, sabe? Então se você gosta desse estilo de vídeo, gente, já clica no gostei aqui embaixo do vídeo, tá? Pra eu trazer mais vezes Também já se inscreve no canal pra você acompanhar todos os meus vídeos E o produto que eu vou testar, eu nunca vi um Babyliss tão diferente, gente Vocês vão ficar assim de boca aberta É esse Babyliss aqui que ele roda sozinho, ó Gente, isso aqui é muito doido Ele é lá da loja Resistible Me, que eu já mostrei vários produtos dele pra vocês Meu aplique, chapinha e um outro Babyliss, eu vou deixar os vídeos tudo aqui no box de informações É uma marca internacional e ela separou 10% de desconto na conta desse Babyliss doido aqui Então eu vou deixar o link do desconto aqui no box de informações E você clica nesse link e vai direto pro site Contando já com os 10% de desconto na sua compra Ou então você pode escrever lá o Resistible Carla Então vamos lá acompanhar a resenha Então, gente, ela veio nessa caixinha aqui Tem o Babyliss aqui, eles têm o maior cuidado possível E aqui em cima tem algumas descrições sobre o Babyliss Ele sempre arrasa nas caixas, é tudo preto Eu achei o design dele muito bonito, bem resistente também, pelo menos aparentemente Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona Ele gira de um lado pro outro, ó, sozinho Como se fosse um robozinho, ó E aqui tem os dois botãozinhos, que são os botões das direções E aqui tem o L de Left e o R de Right E aqui embaixo tem um botãozinho vermelho Que ele volta, tipo, pro ponto de origem, sabe? Ele vai sempre voltar pro meiozinho Mas você também pode fazer manualmente Tipo, se eu rodei pra direita, eu posso voltar pra esquerda e tal E aqui embaixo tem outros botões, que são os botões de ligar e desligar E o da temperatura Como vocês estão vendo aqui, ele tem de 260 graus a 410 O botão de mais é pra aumentar a temperatura E o de menos é pra diminuir E aqui em cima também, onde você põe o cabelo, né? Desses modelos de prender o cabelo e o cabelo rodar junto, óbvio Outra coisa interessante também é que o fio é rotativo Isso eu gosto bastante também Então, gente, meu cabelo, eu fiz uma escopa nele Tipo, agora eu deixei aqui numa mechinha só pra eu entender como funciona Pra eu também não ficar lesada aqui no vídeo e não saber como funciona, né? Mas eu fiz bem por cima, tanto que nem ficou direito Vou pegar uma mecha aqui Ele é muito grossa e muito fino Mas aí você pode pegar da grossura que você quiser, tá? Não é igual o Miracur que você tem um padrão de mecha pra você colocar, não Só tem que caber mesmo essa parte aqui Porque se for mais grosso que isso, ele vai segurar o cabelo Eu começo com ele aqui na ponta, ó Pra prender o cabelo Porque se eu prender daqui do começo, ele não vai rodar pra segurar a pontinha do cabelo, sabe? Ele vai rodar e o cabelo vai ficar solto Então não tem muito sentido O único cuidado que você vai ter que ter é de não ficar marcado a ponta E essas arestas aqui, assim, elas ficam mais marcadinhas nas pontas Mas eu acho que isso é só questão de costume mesmo Eu vou girando E eu vou apertando o botão Até onde que eu quiser que eu pare, vamos ver Que que dá Eu vou ficar ele um pouquinho pra baixo assim Pro cacho ficar mais caído do que bem enroladinho E pra eu soltar, eu vou apertar o botão contrário, tá? Que eu enrolei Ele vai soltando E se você quiser também, é só você soltar por aqui mesmo Eu não sei se isso é só comigo Eu ainda não entendi como é que eu vou fazer pro cacho ficar pra fora, sabe? Ele tá fazendo pra dentro desse lado É meu lado esquerdo A única maneira que eu conseguir que ele ficasse pra fora É eu pegar com a mão esquerda E aí eu vou pegar uma mexa aqui Aí assim eu consigo que ele fique pra fora Pra mim é bem difícil fazer com a mão esquerda, sabe? Eu acredito que é questão de prática mesmo Pra eu conseguir fazer com essa mão E ele enrolar pra fora E aí eu volto no sentido contrário pra soltar E aperto aqui Deixa eu soltar um pouco aqui Olha, eu comprei uma mexa bem grossa Ele fica com o cacho mais aberto Mas aí ele ficou pra fora, tá vendo? E esse ficou pra dentro E aí sempre que eu vou fazer o cacho Eu volto pro ponto de início dele Que é sempre no meio aqui Então ó, eu vou pegar outra mexa Vou fazer a mesma coisa Só que aí eu vou ter que fazer com a mão esquerda Porque eu não gosto do cacho pra dentro Vou fazer essa mexa aqui da frente Que é uma mexa mais curta Eu vou pegar bem grossa assim Pra ver se funciona também E rodo pro lado direito E aí o tempo que eu espero É o tempo de, sei lá, 10 segundos mais ou menos Que é o tempo normal que eu sempre deixo Pra todo bem briso Quando chega sendo metade Eu solto aqui É, deu certo, ó Ficou pra fora Pra mim então tá funcionando dessa maneira Você testa em casa e vê se dá pra você também Ó, vou pegar outra mexa aqui Mais fina Pra ver se eu também consigo Tá gente, o que eu vi é que Não dá pra fazer com a mexa muito fina Porque essa, ela não consegue prender, sabe? Pelo menos com o meu cabelo Que eu vi ele já é fino mesmo E é liso, então ele escorrega Vem que minha pontinha tá bem fina Tá, então eu acho que pra mim Pelo menos ela tá funcionando Fazer com a mexa mais grossa mesmo Então, eu vou terminar de fazer Nesse lado do cabelo No lado esquerdo Da mesma maneira que eu tava fazendo aqui Com cachos mais largos e tal E pra fora E volto pra mostrar pra vocês Se eu conseguir fazer desse lado direito Então, gente Fiz desse lado E eu já passei também No spray fixador Que meu cabelo só segura assim Independente de qualquer babylice E aí ficou desse jeito Eu gostei bastante do resultado daqui Eu senti que eu demorei um pouquinho mais Por fazer aquele problema que eu tive De que eu não consigo fazer com a mão direita E só com a mão esquerda Daí eu fui um pouquinho mais lenta Acredito que desse lado Do meu lado direito Eu consiga fazer mais rápido Porque eu vou estar manuseando melhor Então vamos lá Ver se vai funcionar E aí agora É a mesma coisa que eu fiz antes Enrolo pro lado esquerdo Que é o meu lado contrário Eu paro onde que eu quero Só soltando um botão E espero lá em cima Não, tá vendo? Aí ele ficou pra fora o caso Uma maneira de você não deixar a ponta muito marcada Se ela ficar muito pra fora Igual você ficou Você segura com o dedo aqui Mas só se você preferir mesmo E aí agora pra soltar Eu aperto o botão do lado direito E depois solto aqui Sempre deixo ele gomadinho Pra depois soltar E aí se você quiser deixar ele mais enroladinho É só você segurar com o babyliss assim Eu vou fazer primeiro aqui nas pontas E depois eu vou fazer mais aqui na raiz Igual eu fiz desse lado Aí já volto pro vídeo que vai ficar enorme também Pronto gente, acabei de fazer esse lado Por isso que ele tá meio arrumadinho ainda Eu achei muito mais fácil fazer desse lado do que desse Como eu tinha deduzido antes Não, mas eu gostei bastante do resultado Eu achei que ficou bem bonito Eu deixei mais ondulado do que caixinha Porque ele é um babyliss Não é muito fino Então eu acho que fica mais bonito em ondas Então vamos lá As minhas considerações finais Eu achei assim, bem prático A ideia dele é bem prática Do que você pegar o babyliss E ficar enrolando a mesh Porque ele até cansa Um pouco em braço A proposta dele ser prático Realmente eu achei ele bem prático Mas aí eu achei também Que pra você conseguir Que ele seja prático Você tem que saber mexer nele direitinho Pra você conseguir fazer rápido e tal Eu acredito que nas primeiras três vezes Você ainda vai se embolar um pouquinho Hoje é a minha primeira vez, né Então não posso dizer com certeza Mas a minha primeira impressão foi essa Achei também que ele esquenta bem O caixo fica bem bonito Achei bem legal o resultado Eu não gostei muito Foi do lado esquerdo Mas eu acho que isso vai de cada um também, né Eu não consigo fazer pra fora daquele jeito Não vou contar como uma coisa negativa não Porque é uma coisa pessoal Então assim, eu acho que é isso que eu tenho pra falar dele Eu espero que vocês tenham entendido como que ele funciona Sobre preço, tudo isso Eu vou deixar aqui no box de informações O site da Resistible Me Acho que vale a pena pra você que quer testar uma coisa diferente E é isso, gente Como sempre, eu sou o mais sincera possível com vocês Eu espero de coração que vocês tenham gostado da minha resenha Então se você gostou, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo do vídeo E também não deixe de comentar dizendo o que você achou do vídeo e do produto Já se inscreve no canal também Se acompanha todos os meus vídeos Não esqueça de vir aqui Pra seguir as minhas redes sociais Os meus sites no Instagram Tá tudo aqui no box de informações Eu sou o Carra Beatriz com dois tês E também lá no meu blog Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos